Gigante pelo mundo, nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem A vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponta, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia Cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Resitar com sede de ser campeão